Prepara o seu coração, prepara a sua emoção Cala o batismo e grita rei, 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 rei Em nome da camarote show É um rima que A partir de agora, em nome da Vete Vivo A partir de agora, em nome da Vete Vivo A partir de agora, em nome da Vete Vivo A partir de agora, em nome da Vete Vivo A partir de agora, em nome da Vete Vivo A partir de agora, em nome da Vete Vivo A partir de agora, em nome da Vete Vivo A partir de agora, em nome da Vete Vivo Amor 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 Em nome da Vete Vivo Amor 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 Senta porraqueira que a pegada é bruta É pra rar no bochão de cabelo Senta porraqueira, senta porraqueira Que a pegada é bruta é pra rar no bochão de cabelo Senta porraqueira, senta porraqueira Eu tô no Pernambuco e vou fazer o desmateiro Olha a pegada do vaqueiro, vai! Ouvirada ao mês procurando problema E tudo isso por causar o esquema Os comentários ralando, mas eu não lido não Por essa mulher doentando em confusão Eu já fiquei, já namorei, já casei, já casei Mas foi dessa passagem que eu me amarrei Foi amor, foi amor, eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi amor, foi amor, eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi amor, foi amor, eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi amor, foi amor, foi amor, eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi amor, foi amor, eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi amor, eu me apaixonei quando eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Eu tô te ligando, eu tô me humilhando, eu tô correndo atrás de tu Tu tá recusando, tá só me misando, perdoa eu, é 9 e 1 Eu quero é tu, e sem você meu céu não fica azul Oh, mareninha, oh, mareninha, me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Me diz o que tu quer pra volta pra minha vida Toma a pegada do forró Toma o nosso parelhão Toma o vinho Pegada quente Demorim Alô minha prefeita Adriana Paz Um forte abraço especial do rei vaqueiro Essa aqui vai ficar na sua mente Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser esse Reconversa outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser esse Reconversa outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta Pra mim de novo amor Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta Pra mim de novo amor Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Ele é servente, trabalhado É fechado a Nossa Senhora da Glória Vai, pega Ele é servente, vai O rei das maquejadas Quem gosta de maquejada faz barulho Desde pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro mora todo o interior Na minha infância eu já corria vaquejada No meu alasal eu toquei a boiada Por mais o tempo passou e eu me afastei Pra estornar na capital eu me mudei Passei medicina e me tornei um vencedor Volto pro meu roçado Diplomado de doutor Diplomado de doutor É para a boiada É para a boiada Pra nós comemorar O rei das maquejadas É meu furo, meu lugar É para a mulherada E o doutor chegou Pra cuidar das maquejadas É para a boiada É para a boiada Pra nós comemorar O rei das maquejadas Sempre foi o meu lugar É para a mulherada E o doutor chegou Pra cuidar das maquejadas Olha a pega É para o meu alasal eu toquei um vencedor Desde pequeno, sempre foi o sonhador Filho meu, aquele morador O interior da minha impulsão já corria Mais um tempo passou e me afastei Pra eu jogar na capital Eu me mudei Passei em pé de sininho Me tornei um vencedor Volto pro meu roçado Só quem tá tomando uma noite Tá apenas começando A loucura do goitá Se liga É para a boiada É para a boiada Pra nós comemorar O rei das maquejadas Sempre foi o meu lugar É para a mulherada E o doutor chegou Uma goiada Mas eu queria mais beber Agora é para a boiada Pra nós comemorar O rei das maquejadas Sempre foi o meu lugar É para a mulherada O rei vaqueiro chegou A grana do goitá É menino É da força E a prefeita Linha rapaz Um abraço especial O rei vaqueiro O oferecimento Ganha bet Cachaça pino de ouro A melhor cachaça do Brasil Boa noite meu Pernambuco Que satisfação gente Eu queria desde já agradecer A presença de cada um de vocês Tá bom Parabenizar toda a equipe do evento Pela organização Pela recepção E dizer a vocês Que a noite está apenas começando hoje Então você que saiu de casa Com o intuito de se divertir Toma uma Chega só de manhã Vocês vieram para o lugar certo Vamos embora Que a partir de agora É uma canção e uma lapada Vai papai Essa aqui eu vou convidar vocês Para cantar comigo E quem tiver tomando uma Pode completar a dose Que essa vale o copo cheio E é mais ou menos assim Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo E o letro de treia Já foi o terceiro E tá tudo rodando Eu tô pra lá de vivo Procurando ela Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada E tô com a mente nela Eu quero ouvir vocês bem forte aí Chorei Aqui tô representando Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha valeria Eu chorei Tô na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha valeria Um cientista profundo Me perguntou uma vez Rei vaqueiro Diga três desmantelos Nesse mundo Eu respondi num segundo Doido, mulher e ladrão Ele expliquei a razão Doido não tem consciência Ladrão não tem paciência E mulher não tem coração Balança, Glória do Goitá Ei, ei Arrê, madeira Arrê, madeira Pra você Batada, abração Um abraço, meu filho Uh Gravando tudo Tchau, Lívia Alô, Inácio Cidado Fogando Às cinco da manhã O dia amanhecer A bicha ainda tem cavalo correndo E o leitor de terra Já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô calado Procurando o ar Para ligar com ela Eu não sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Tô com a mentinela Só quem tá bebendo E tá feliz Eu quero ouvir Jorei Tô na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Sa nada A minha morena E eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música lembrei Eu chorei, chorei Sa nada A minha vaqueira Mata pra gerar E mata pra descer Fecha Fecha Da nossa senhora Da glória Prefeitura Municipal De glória Do Goitá A minha prefeita Vieira Paz Um abraço Do rei vaqueiro E vamos nessa porra Vai meu safoneiro Mete bronca Pra nós tomar uma dose Que agora eu vou começar também Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E que ele seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero meter um sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Canta a glória do Goitá Onde você só me levar E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Já vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Qualquer... Vai pro que quer Qualquer carinho não é Eu tô em glória do Goitá Alô, meu Pernambuco de Feré Vamos pra Bajé Vamos pra Bajé Só conversando em vagazinho Mas você já sabe já na boca chamar de um amor Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero meter um sorriso mesmo não estando perto Vai tomar cachaça na bota já? Também é... Ô turma de caba rochado Vai, na bota, na bota Mas a gente acabou Então para que ele te leve pra viajar Na pra Torre Efe Onde você só me levar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Tu já vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Com mim E a gente acabou A gente acabou B 44 Mestre Não só donos para o menor Essa aqui é pra você tomar uma, viu? Bom B minhopper Chaga do Saxo Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada E tinha um casal do lado Sorrindo de boa Quando eu pedi pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa E nós somos dois xixis E nunca serão felizes Quem tá bebendo diz aí Tô com a sensação Quem? E quanto mais eu saio que eu conheço Gente, isso fica mais claro Todo casal que eu venho, bebe, não tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, briga, briga Oh, briga, briga Eu tô com a sensação Que eu tô com a sensação De que se eu quiser Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio que eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu venho, bebe, não tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, briga, briga Oh, briga, briga E pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz E menos eu Eu cansei de ver todo mundo feliz Do doze Uma liga, uma liga, né? E nós somos dois xixis E nunca serão Feliz Eu tô com a sensação De que se eu quiser Tá feliz, beijado em língua E quanto mais eu saio Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu venho, bebe, não tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, briga, briga Oh, briga, briga Eu tô com a sensação De que se eu quiser De que se eu quiser De que se eu quiser E quanto mais eu saio Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu venho, bebe, não tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, briga, briga Oh, briga, briga E pra mim já deu Eu ganhei de ver todo mundo Feliz e menos eu Eita, roqueiro de velho Esse é o Eita, saquejado Em nome da minha prefeita Adriana Paz Te ama na peça Puxa, nego, né? Você trouxe seu casca de balanço pro forró? Trouxe pra amanhecer com você aí? Trouxe ou não? Os cabalos já beberam até na bota Não tem que respeitar Ô turma quente, viu? É pressão demais mesmo, viu? Meu batera Fala seu pareidão aí Vai, meu filho Joga para que eu tô preparado e querendo Joga pra amanhecer com você aí? Joga para amanhecer com você aí? Música É o barulho do chão, vai rolar muita cachaça O paredão ligado se doar na manhã E nós botando pé na casa Queria tudo beba, tudo entregada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Nós não pede a raquejada, nós não pede a raquejada Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pede a raquejada, nós não pede a raquejada Bora bebê, que a noite tá começando agora Prefeitura de glória do Goitá Balança o paredão, balança o paredão Finalizando a frente, vai rolar o barulho do chão Finalizando a frente, vai rolar o barulho do chão Tá solteiro hoje, tá solteiro Vai rolar muita cachaça, mas o paredão ligado Se doar na manhã, e nós botando pé na casa Queria tudo beba, tá tudo entregada Atenção, meu Pernambuco joga pra cima Eu e o casca de bala, eu e o casca de bala Nós não pedo a raqueja, nós não pedo a raqueja Ele caixa de mala, ele caixa de mala Nós não pedo a raqueja Ele caixa de mala, ele caixa de mala Nós não pedo a raqueja Vem descendo, vem trabalhando na festa É da Nossa Senhora da Glória Oi, meu irmão, doitade, peraí Alô, minha prefeita Adriana Faz É muito engraçado, meu irmão Alô, meus camaradas, um abraço pra vocês Vai, meu Guita O nome dele é o Elton Guita Vai, abaixo, bota no 12 É o Bob Quixada O teu olhar Dá uma tesoura, meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro Vem descendo, esse raque E eu, e eu É igual tem É você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim Quando eu tô no Pernambuco eu canto assim Não me forrói de roteiro, eu e você dançando a noite toda Eu perdi dia no seu beijo E a raqueira é bom demais, ama você, você não me forrói de roteiro, eu e você dançando a noite toda Eu perdi dia no seu beijo E a raqueira é bom demais, ama você, você não me forrói de roteiro, eu e você dançando a noite toda Em nome da ganha, Bete Cachaça, filho de ouro O teu olhar É assim Nome, forró e roteiro Eu e você dançando a noite toda Meu beijinho no seu beijo E a raqueira morre mais ama você Nome, forró e roteiro Eu e você dançando a noite toda Meu beijinho no seu beijo E a raqueira morre mais ama você E você me amar Ei, raqueira de fênia, hein? Balança a boiada de cima da perto No meu beijinho no sinávio Oh, oh, oh Perfeitadeira, rapaz É a boa de bar, menino Oh, 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 oh Eita, faz razão, menino Meu sanfoneiro puxa aquele sauleiro pra mim Que viralizou em todo o Brasil, vai Essa sanfonia tá famosa Joga! Avisa que nós também sabemos falar de amor, viu? Mais ou menos assim, ó Eu não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa Quem nunca passou vai passar Já estão dizendo, meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdi na mente E o que eu sei É que lá que eu aprendi Nosso endereço Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Bem forte, eu quero ouvir Mas sei nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento E sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imagina do chumão de arroz Puxa pra nossa sacola De beijar na boca E chama de meu amor Vamos embora, meu raque Eu não mudei de cidade nem de telefone Eu só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa Quem nunca passou vai passar Já estão dizendo, meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Eu me apaixonei Perdi na mente E o que eu sei É que na Bota na pegada do baqueiro Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imagina do chumão de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imagina do chumão de arroz Vem se no forrozinho diferente Dê o Tony mais uma pra nós se apaixonar Vai papai A irmã desce aí Isso aqui eu quero ser uma galera Que sofreu de amor, tá bom? Quando bebe ela fura Chega sempre bem docinha O cara sofrendo Aquele nozão que dá aqui Aí sim, tá apaixonado Muito bom Você terminou com ele Pra chorar Que é água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar Que é água com amor Ok E o açúcar que tem É só o meu amor Oh E quem conhece tem só Eu sozinho e você só O que que a gente não amar Um com outro e taló Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Canta com o coração, vem Antes de desistir do amor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu E não deu Mas antes disso Pra lá Vem O meu Antes de desistir Do amor Tenta, meu Por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Pra lá Vem Tá pegada do rei vaqueiro agora Vai, pra dançar bem coladinho Para pegar Você terminou com ele Tá chorando É água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que é a droga E o açúcar que tem É só do meu amor Oh E quem conhece tem só Eu sozinho e você só Por que que a gente não amar Um com outro e taló Eu sei Você quer desistir Já tá vendo aí Mas tem uma opção melhor Quem tá bebendo Eu quero rir Eu quero rir Não tem que desistir Do amor Quem tá Bebendo o favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Que não deu Mas antes disso Mas antes disso Pra lá Bebendo o favor Antes de desistir Amor Te dame Se não serve, você joga fora Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu E não deu Mas antes disso Pra lá Bebendo o meu O som da safoninha do Raio O som da safoninha do Raio Ah, lembra-se Bob Kiciadá Vem cá, Bob Kiciadá Aqui na frente, por favor Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês estão presentes aqui hoje, eu quero que vocês me respondam com toda sinceridade, viu? Cadê a galera que tá bebendo aí? Quem tá tomando um aí, já tá copio na mão aí. Vou perguntar pra vocês, vocês me dizem, viu? Alguém aqui tem algum amigo que já levou gaia? E ele tá presente aqui hoje? Então faça o seguinte, coloca uma dose pura pra ele que essa canção vai dar água na boca. Vai, papai. Joga meu Bob Quixará. Oh, saudade da mãe das crianças! Vai ouvir! Pega o livro e vem! Ei, ei, ei O homem é bom! Ei, vocês, pra ficar bonito, vai! Não sei Eu nem estou sozinho, preciso de você Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te machar Como você pode me dar O seu amor Ciumes que me fez O rei do chapéu tá por aí Também tem chapéu pra vender O meu coração Tá em pedaço Quem sabe canta Eu quero viver forte Eu vou beber Vocês cantam E bate amor E bate amor De tempo O que machuca é o solinho Vai, Bob Ei! Ô, abraçando! Ô, 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 ô Eu parei de jogar baralho Porque eu tava viciado, perdido Parei de beber cachaça Porque eu tava bem varrido Só não parei de fazer amor Porque dá pra fazer escondido Ô, pressa! Ô, 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 ô Glória do Goitá Goitá Eu te Amor tá bonito E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou Ei! Pode completar a dose Minha noite começou agora Yeah, yeah Boa não! L Meu safaneiro, velho Uma canção de vaqueiro Por gentileza Pega e leve Senão eu vou tomar outra, viu? Alô, Glória do Goitá Ô, Sada Assim, ó E ama seus defeitos Eu mudo de casa Lindo, lindo Em mel não use, sombra não, calor Seu rosto é perfeito Sem nenhum recorde Mandando de um corte Nem pediu os cabelos Você faz roda Sem seguir Boteiro Andes pulseiras E brincos Pra quê? E você usa agora A banda vai parar E eu quero ouvir vocês aí Eu tenho 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 Morro de medo De você Mudar Só quem tem orgulho De ser do Pernambuco Faz barulho pra mim É o rei É o rei Nas aquejadas do Brasil É o rei Nas aquejadas do Brasil E eu sou muito feliz Por ser do Pernambuco Me criei Me criei no sertão Pegando gato Por um simples olhar De uma pequena Eu fiquei Para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira E uma noite tão linda de fogueira Sem querer Segurei na sua mão Se eu contar Muita gente acredita Essa jovem Tão bem E tão bonita É a vida Maior A do patrão É o rei É o rei É o rei É o rei Então quando eu vou falar De raquejada Eu só gosto de cantar Mais ou menos assim Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração levião E faz o que quiser de mim Pra dançar colado na vaquejada E virar o lito do gogó Como é que é meu safoneiro Vai 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 E parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raquear Tem lua cheia, chapa, de coro, de pau Tem cavalo, de burão, raqueado e uma boiada Tem dois açores, três tá sim, mas eu falei Dois pedem um buzeiro, olha e preta passarada Tem dois açores, três tá sim, mas eu falei Dois pedem um buzeiro, olha e gato E o fazendeiro, olha aqui, tá de parabéns E porque na fazenda tem quem gosta de raquear O fazendeiro, tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de raquear O fazendeiro, olha aqui, tá de parabéns E na fazenda tem quem gosta de raquear O fazendeiro, olha aqui, tá de parabéns Quem gosta de raquear Balança, meu Bernardo Passa a galera do Recife, tá marcando presença, um abraço também A turma que bota a boiada no chão Tá apagando aí, tem nada de novo Puxa mais uma, nego, velho Forra, pega Isso é que é forró Atoleiro Rocha Manda descer a boiada que o atoleiro Rocha já tá preparado Forró de cabra marcha Forró de cabra marcha assim Era uma mulher bonita que sabe a dança com a roupa É pra dar de um saco na capa E não quero ficar só Garçom, venha me abraço, eu tô morrendo de vontade Me taca logo na caixa e me passa Garçom, venha me abraço, eu tô morrendo de vontade Me passa essa caridade Garçom, venha me abraço, eu tô morrendo de vontade Oh, pegada de forró E o caba doce, nem que não queira Vai na pegada do forró Bota pra descer do paredão Eu já falei que todo tempo E quando eu falo e vai tocando, vai remer Vou cantando e vou dizendo o meu sofrer pra ela só E ninguém não paga, eu deixei pra caramba e nossa boca Porrada e vaquejada, diz Todo tempo, quando vai pra linha Vou dançar com o meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo, quando vai pra linha Vou dançar com o meu vizinho numa sala Eu já falei Tudo, 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 tudo Vou dançar com o meu vizinho numa sala de rebô A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 ENCOG Dorothy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tô no Pernambuco e vou pegar você também Pisa, 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 pisa Ei, galera, pisa, pisa Bota na pisada de janeiro É o rei janeiro Dá-lhe um pouquinho mais de pressão aí, meu pés na batera Meu safoneiro Bota na pressão e bota no suí Eu, você, você, de rolé com as colega Só com as colega, só com as colega Eu, você, de rolé com as colega Só com as colega, só com as colega A noite foi ficado quente, foi ficado quente Foi ficado quente, foi ficado A noite foi ficado quente Foi ficado quente, foi ficado quente E foi Eu tô no lugar errado, o que é que eu vim fazer aqui Isso é voo doce, isso aqui A casa do seu zé, tá todo mundo Isso é voo doce, isso aqui é zoro doce, isso aqui é zoro doce, a casa do seu zé, tá todo mundo Isso é voo doce, isso aqui é zoro doce, a casa do seu zé, tá todo mundo Isso é voo doce, isso aqui é zoro doce, a casa do seu zé, tá todo mundo Isso é voo doce, a casa do seu zé, tá todo mundo Ô, pega! Os sonhos podem dar, os sonhos podem dar, os sonhos podem dar Lá no Ceará é mais ou menos assim, ó Ai, gato e menino, puxou, puxou Olha, pega! Olha que eu inventei que eu era filhinho de tabai Só chegava na balada, bonito pra caralho Valente, paus, do Brasil, fone do Paraguai Só dá uma de rico e a galera cai Eu inventei que eu era filhinho de tabai Só chegava na balada, bonito pra caralho Valente, paus, do Brasil, fone do Paraguai Só dá uma de rico e a galera cai Ela não quer saber se meu carro é importado Se eu dou no do bar, que tá lhe revendo E o viário, ela tá pensado E quem eu sou engenheirado, eu tô pensando E na segunda eu tô rastrado Ô, mulher, eu sou maluco É tchucu, 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 tapi, rubru Tchucu, 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 tchucu Ô, mulher, eu sou maluco É tchucu, 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 tapi, rubru Tchucu, tchucu, tchucu Ô, mulher, eu sou maluco Tchucu, 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 tchucu Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t E o papai só chegava na balada Bonito pra caralho Rolex faz do braço e iPhone do Paraguai Só dá um mar de rico e a galera cai Eu me inventei que eu era Filho de um papai só chegava E Rolex faz do braço e iPhone do Paraguai Só dá um mar de rico e a galera cai Ela não quer saber Se meu carro é importado Se o dono do barco tá me vendo É duviado, ela tá pesado Que eu sou endinheirado Alô, meu camarote Boa mulher, eu sou maluco Tjuca, 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 tchuca Boa mulher, eu sou maluco Tjuca, tjuca, tchuca, tchuca Cadê as mulheres solteiras do Pernambuco? Cadê as mulheres solteiras do Pernambuco? Passei a noite pensando em quase que eu não dou E lá tá derramada porra ela sentando é um absurdo Certa, senta, sarra, sarra, joga e se encontra E lá tá sem amor, vai, vai Passei a noite pensando em quase que eu não dou E lá tá derramada porra ela sentando é um absurdo Sendo essa erração da jovem Me anytime o daibira Jovem se contraem E lá no seu amor o paz Olha pra trás Olha pra trás Balaça que ele tá demais olha Olha pra trás Eita Olha pra trás Hoje o ouvindo tá querendo Vai balança vai Quem dança os mares espanham Passei a noite, pensando em casa em canador Vira pra de rabada, porra, elas sentam É um absurdo, ser da sério, ser da sarraxar Se encontrar, virar com a senha Ai coração Passei a noite, pensando em casa em canador Vira pra de rabada, porra, elas sentam É um absurdo, ser da sério, ser da sarraxar E se encontrar, virar Eu quero ver elas agora, vai Olha pra trás, desce, desce, desce Respeita a pegada Vai pra trás, Nando Paim, vai pra trás, Nando Paim Gostei de abrir aí, viu? Ei, declaro de noite Gente, felizmente dizer a vocês que o Rei Vaqueiro tá chegando no finalzinho, tá bom? Mas pra mim foi uma satisfação enorme participar aqui hoje com vocês Muito bom mesmo Saiba que esse dia pra mim vai ser inesquecível também Que a energia de vocês é maravilhosa Aqui parece que eu tô cantando no quintal de casa, viu? Obrigado por tudo, até a próxima, se Deus quiser Vocês vão curtir agora a minha amiga Solange Almeida Um ícone no forró brasileiro Hoje vai subir nesse palco e animar vocês aqui, tá bom? Obrigado por tudo, gente Até a próxima, se Deus quiser Um cheiro no coração de vocês Que Deus proteja vocês e guia até em casa, tá bom? Um abraço, valeu, meu Pernambuco Tamo junto e misturado Vamos fechando com a música dos Paredões do Brasil E nós cantando junto pra ficar bonito aí Vai, meu Bob Guixadão É um rei vaqueiro E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando E aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se eu trabalhei a sua vida Retorna a minha linha Amor, o que é que custa você me dizer alô? Amor, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer É um rei vaqueiro Obrigado, galera do Goitá Obrigado, meu Pernambuco Tchau, tchau, gente Um abraço pra vocês Obrigado, obrigado, meu prefeito Obrigado, vai E show O rei da saquejada Obrigado, meu povo Deus abençoe vocês Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau